Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Olha a chuva, trago meu amor Choco e chuva, trago meu amor Olha a chuva, trago meu amor Choco e chuva, trago meu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado.